Estamos lá? Sim, estamos lá! Luz, câmera, ação! Papo do dia na área! Hoje é segunda-feira, estamos bem motivadas porque é aquele dia que se começa uma semana laboral acho que é aquela semana, o dia bom tem gente que não gosta muito da segunda-feira porque é o início da semana eu não gosto, é sério? Sério? Eu amo, já eu amo, né? Sim, eu tive uma professora, Elisa Cornelio de Souza ela ama muito a segunda-feira, então ensinou a amar a segunda-feira porque eu acho que a segunda-feira é aquele dia que eu tiro o melhor louca, de trabalho, sabe? Eu amo a sexta! Aí eu vejo aqui a dama de Privi e Souza mas, como sempre, nós trazemos temas interessantes a vocês ou uma semana com vocês já vai ser ótimo! Muito! E nós preparamos para si um tema muito interessante E o nosso tema de hoje é? Você não está falando! Tem que ser as duas, sabem que as duas é o cuido do nosso programa E o nosso tema de hoje é? E o nosso tema de hoje é? Há espaço para todos Nilda, existe espaço para todos no mundo, não? Sim, existe um lugar para todos no mundo e em todos os setores da vida Tu só precisa saber qual é o seu lugar Exatamente! A vida é feita de várias áreas Deus deu-nos a capacidade de enquadrar-se em cada uma dessas áreas Porque todas essas áreas fazem parte da nossa vida e sem uma delas nós não estamos completos A nossa área emocional, profissional, espiritual e entre outras Em todas essas áreas nós temos um espaço Mas é óbvio que em cada uma dessas áreas pode existir pessoas que já fazem ou que já estão a fazer aquilo que você escolheu fazer E às vezes você sente-se pouco ou sem espaço exatamente para fazer aquilo no qual você escolheu fazer Sim, como por exemplo, nós somos jovens, uma vez já fomos crianças, adolescentes, né? Como anteriormente dito, hoje em dia somos jovens Quando saímos do médio para o superior é uma decisão de escolha, o que nós queremos ser E muitas das vezes muitos de nós nos limitamos porque achamos que o setor que muitos sonhamos antes já está muito ocupado E não há espaço para nós naquela área Terminamos por seguir passos que nem sequer nos completam e nem sequer nos somam como pessoa Porque nós deixamos a área em que nos enquadramos Por quê? Porque achamos que não há espaço para nós Mentira! Há espaço para todos Exatamente Já agora, existe a área espiritual Dentro da área espiritual Deus fez profetas, fez ministros, Deus fez levitas, Deus fez evangelistas Deus deu dom a cada um de nós E às vezes chegamos numa missão, numa igreja E tentamos nos enquadrar naquilo na qual nós percebemos que fomos chamados em Deus E às vezes você está no louvor e você encontra já pessoas que cantam há muito tempo E você pensa ou acha que a minha voz não vai fazer diferença Ou a minha voz não vai completar nada, não vai aumentar nada Eu acho que eu não tenho espaço para estar aí, eu não sou suficiente para estar aí Ou talvez tenham pessoas que sejam bem melhores que você Não, a cada um de nós foi dado uma medida E tudo que deveres fazer, faça bem Podes crer que aquilo que você fazer naquela área Ainda que outros façam mesmo Você está dando o seu melhor Há uma parte da Bíblia que diz que Você deve saber que está fazendo o melhor Naquilo na qual você foi chamado Exatamente Também tem área emocional Muitas das vezes achamos que somos insuficientes para alguém Achamos ou não somos bonita Ou temos aquela deficiência Ou nos consideramos pouco para aquela pessoa E nós dizemos, não, eu nunca vou casar Eu nunca vou casar por causa da Bíblia Não tem homem que vai olhar para mim Não tem Não é mentira Quando Deus te informou Deus te informou Deus te informou a pessoa que vai casar contigo Exatamente Deus preparou um casamento para si Deus preparou um marido para si Há um marido para si Nesse mundo Você só precisa esperar em Deus Entender quem é propriamente para si Mas tu tem um marido para ti? Tem Porque há espaço para todos Exatamente E quem é que te completa E quem é que te faz feliz Eu acho que isso é o mais importante Realmente E aí tem daquela área profissional Nós não estamos aqui a tentar falar de todas as áreas Não é Nilda? Sim, sim, exatamente E por exemplo, eu vou querer vender roupas Claro, também é o nosso negócio Realmente Eu já ouvi várias vezes Alguém disseram Não, tem muita gente que vai vender roupa Nilda Por que não optas por outras áreas? Exato Não é mau conselho Não é mau Mas Eu preciso entender que existem clientes para todos Realmente O que que é isso, Sarah? Eu acho que existem clientes para todos Nilda Por que que acontece 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 Por que eu faço bolos Eu tenho o meu público alvo Eu faço bolo e tenho o seu público alvo Cada um dá o seu melhor Naquilo que sabe Se é o bolo que eu sei fazer E a maior parte sabe Eu não vou lutar Para vender uma ou outra coisa Só porque a maioria faz Até porque Isso alimenta muito o nosso ego Quando você é muito tímido Em fazer as coisas Ou em mostrar aquilo que você sabe Você acaba Como diz a Uma terapeuta Que faz aí pelo Facebook Que diz que Aqueles que Quando estão numa festa Não querem dançar Nem nada Tenham muito ego Porque pensam Quando levantarem Vão ser os tais Não Não seja tímido Não seja tímido Naquilo que você sabe fazer Mostre Ainda que seja A maioria A fazer Exatamente Então por favor Não pense Que não existe espaço Para você Uhum E não desista dos teus sonhos Nem dos teus objetivos de vida Porque achas Que não há espaço Para ti no mundo Mentira Há espaço para todos Eu e tu Somos a metade Que completa o mundo Somos a metade Que completa O setor profissional Somos a metade Que completa O setor emocional Somos a metade Que completa O setor negociado O setor espiritual Existe uma cara metade Para você Exatamente Pare de achar Que você é assim Que você é assim Que não existe um parceiro Para você Pare de achar Que não existe uma profissão Para você Pare de achar Que por todo mundo Já estará a fazer Você não pode fazer Pare de achar Que você é menos Porque as suas Já estão a fazer O que você quer fazer Ainda que eu transe E a Sara transe O toque da Sara É diferente do meu Os nossos DNA São diferentes Cada um Tem o seu espaço em Deus Exatamente Então você não Nenceu por acaso Você não é por acaso Agradeça o tom Que você tem Agarre E dê o seu melhor Se você é pastoleira Se você é cientista Se todo mundo Já criou o perfume Se alguém já criou O perfume Que estava até Bué Você recria E continue a criar E a dar o seu melhor Numa Boticário Você vai encontrar Perfumes de várias marcas E cada uma Daquelas marcas Pertence a alguém Exatamente E O nosso programa Fica por aqui Fica por aqui É sempre tão triste Tentar deixar vocês Porque nós falamos muito Muito E às vezes Acabamos sendo muito retóricas Mas agora pedimos perdão Na semana passada Recebemos algumas críticas Construtivas Muito obrigada A todo o povo A todo o povo Que tem mandado mensagens Tanto pelo Whatsapp Pelo Facebook Por outras redes sociais Tanto por outras pessoas Que tem comentado Os nossos programas Lá no Youtube E ainda Também Não te esqueças De deixar o seu comentário Porque o seu comentário No nosso canal No nosso programa É muito importante Muito Tem nos construído Muito E não se esqueça também De se inscrever Nas nossas páginas No nosso canal No Youtube J.M.TV A TV do Amor E aderir As nossas páginas No Facebook Temos a página Serviço Missionário Temos a J.M.TV A TV do Amor Também temos O nosso canal No Instagram Que é Jesus Mestre Missionaries 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 No Facebook A senhora é engraçada É que eu não sei falar isso Eu prometo Que na próxima No próximo programa Eu vou conseguir Falar essa palavra Muito bem Porque eu tenho lá Um amigo que fala muito bem Eu acho que vou até quando Ela vai A palavra é um comentário Para vocês Exatamente E não te esqueças também Procurar a página No Facebook Jesus Mestre Brasil Porque a Jesus Mestre É um serviço missionário Mundial Está distribuído E distribuído Em vários países Em cada país Em vários países Temos 11 Maravilhados A essa pessoa Até lá Até lá Até lá Abaixo Até lá Tchau